Oi meus amores, tudo bom com vocês? Esse é o primeiro vídeo de tag que eu trago aqui pro canal. Eu resolvi gravar essa tag porque a única coisa que vocês sabem de mim até agora dos vídeos que eu já postei aqui é que eu não tenho a cabeça muito certa, né? Que isso é meio perceptível no momento que vocês clicam no play, aí já dá pra saber. Então eu vou responder as perguntas dessa tag, deixa eu ver quantas são. 20 perguntas! Pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Vamos começar porque são 20 perguntas, eu não quero que isso aqui vire uma novela. Vamos lá, nome completo. Carmen Cristina Zevedo Ferreira. A outra pergunta é, onde você mora? Eu moro na zona leste de São Paulo, bairro da Penha de França. Morei aqui sempre, só uma época que eu morei um ano, um ano e meio em Santa Belca, interior de São Paulo. E eu amo morar aqui onde eu moro. Terceira pergunta, estado civil e se eu tenho filhos? Bom gente, eu sou solteira no estado civil da lei, mas eu namoro, eu tenho Calvin. Não, eu não tenho filhos, eu tenho um irmão lindo de 6 anos e tenho uma porquinha da Índia. Se vocês quiserem considerar ela minha filha, eu não vou me ofender. Quarta pergunta! Minha comida favorita? Ai gente, eu gosto tanto de comer tanta coisa. Eu não consigo escolher uma comida favorita? Ai meu Deus! Sei lá, uma coisa que eu fico muito feliz quando tem em casa, estrogonofe, feijoada e lasanha. Tá vendo, eu não consigo escolher uma só, então vamos pular essa, sem comida favorita, vai! Cinco, comida que você não gosta. Eu não gosto de nada com coentro, porque o gosto dele me incomoda muito. Sexta pergunta! Qual sua bebida favorita? Suco de caju. Eu amo suco de caju natural. Quem me conhece, talvez fale, nossa, mas eu nunca vi você tomando suco de caju, etc. Porque eu só gosto do natural. Sete, bebida que eu não gosto. Pufanta laranja, suquita laranja, eu acho muito doce. O que você menos gosta em você? Depende do meu humor. Tem dia que eu acordo e falo, gente, tô me amando e eu adoro acordar assim. Agora uma coisa que me incomoda muito é meu braço. Realizo gordura mais fácil no braço, então eu me incomodo um pouco com ele às vezes. Nove, qual o seu pior defeito? Gente, eu acho assim, ó, meu pior defeito de verdade. Eu quando pego ranço de uma pessoa, a pessoa pode estar salvando o mundo. Pode estar fazendo uma coisa que ninguém faz. Eu nunca vou reconhecer. Eu sempre vou achar, de verdade mesmo, eu sempre vou achar uma merda. Quando eu pego raiva de uma pessoa, eu não consigo me livrar da raiva. Eu sou muito rancorosa. E às vezes, eu já me incomodei. Eu queria até conseguir não ser assim, mas eu não consigo. A pessoa, ela faz uma porcaria pra mim uma vez só. Eu não esqueço. Pode ser coisa de quando eu era pequenininha. Se eu peguei raiva da pessoa, a raiva não vai passar. Pergunta 10. O que é importante pra você em uma pessoa? Eu gosto de lidar com gente que fala tudo muito na lata. Eu gosto de gente que perceba a franqueza. Porque quando eu sou muito franca com uma pessoa, é porque eu confio. 11. Qual tipo de filme você mais gosta? Desenho e comédia. 12. Qual sua estação do ano preferida? Verão. Pra mim, quanto mais calor, melhor. 13. Quantos irmãos você tem? 4. 14. Qual esporte você pratica? Musculação. 15. Qual o seu time? Torço pro tricolor paulista. Amo o meu time. 16. Doce ou salgado? Depende. Se for pra matar fome e salgado. Eu não mato minha fome com doce. Agora, se for tipo, por exemplo, hoje é domingo, finzinho de tarde, se eu quisesse escolher uma coisa bem gostosa pra comer, seria um doce. Porque eu não tô com fome, mas eu tô com vontade de comer. 17. Qual animal você mais gosta e qual você menos gosta? Gente, eu sou totalmente apaixonada por bicho, tá? Eu tenho uma porquinha da Índia, mas o bicho que eu mais gosto é cachorro. Meu pai que não me deixa ter. E o bicho que eu menos gosto é barata. Vocês não tem noção, eu choro de medo. Eu choro tipo lágrimas mesmo de tremer e de ficar em pano. 18. O tipo de música você mais gosta e qual tipo você menos gosta? Acho que o tipo de música que eu mais gosto é funk. Eu amo batidão, gente. Escuto, assim, na maioria do meu tempo. Eu faço quase tudo ouvindo música e eu tô sempre ouvindo batidão. E o tipo de música que eu menos gosto é trance. Eu escuto um pouco de tudo. Eu escuto forró, eu escuto sertanejo, eu escuto axé, eu love songs, eu escuto tudo. Só que pra mim, tipo, por eu gostar até do eletrônico mais comercial, quando chega no trance, pra mim, acabou. Não dá, de verdade. 19. Qual sua cor preferida? Você já viu uma pessoa que tem fase de cor favorita? Então, uma fase eu tô gostando de uma, outra fase eu tô gostando de outra. Tinha uma época que eu amava vermelho. Minha parede do quarto era vermelha. Eu amava um batom vermelho. Hoje eu não consigo mais usar quase roupa vermelha. Não consigo mais usar batom vermelho. Eu acho que fica muito estranho em mim. E agora eu tô amando verde água. Só que desde pequenininho, eu sempre tive uma paixão muito grande por roxo e por lilás. Então, pra não ficar, tipo, bem confuso, vamos colocar aí que é roxo e lilás. Era mais fácil ter respondido ter uma roxo e lilás do que falar isso tudo, né? E 20. A última pergunta. Fale uma frase. Gente, é uma frase que eu conheci há pouco tempo, mas é uma frase que ela vem fazendo muito sentido na minha vida. Não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Essa frase, ela aparece e eu interpreto ela de diversas maneiras, em diversos momentos da minha vida, que às vezes a gente fala assim, ah, não, vou rever isso aqui. Aí você fala, será que eu preciso rever? Será que a pessoa que me criticou em determinada coisa já fez alguma coisa parecida? Será que vale a pena mesmo escutar? E é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. A gente ficou aí mais amiga. Não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Um beijo imenso em cada um, cada uma de vocês.